Passar a idade para um ano. Não tem estrada para ir lá, meu governo. Tem quase um mês que não chega a água na casa porque o filho da bomba está desligado. Não tinha ruído e nenhum posto naquele povo alto. Isso até domingo, passada, e agora tem dois dias. O Prefeito, como o seu secretário de Distrito do Sul. Ele dizia que mandava para a ajuda. Você vê esses cruzados de água. Eu fiquei enrapulado, eu fiz isso. Quando a gente vai fazer o problema, eu fiquei enrapulado. Agora, se tudo for lá, um puxido. Aí, o senhor tem que ser para tudo. Agora, uma boa, 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 uma boa. Alguma boa, uma 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 boa boa. Agora, se quiser que eu possa falar mais, balãoaz a banila, ali na faz três, vem rebedeção a fé. Da planta, o porto é barra. Um puxo um dia. Mas é voa, quando eu tenho que fazer isso aqui. Aqui está o Rambu que está no Rambu. Esse hımız que está na raia. Fala, fala! Fala, fala! 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 Fala!